Cara, os grupos é óbvio City, PSG, Liverpool, Atlético de Madrid Ajax e Sporting Eu tinha falado que o Sporting ia passar Eu falei, provei aqui Real e Inter, Bayern e Benfica Manchester United, Vila Real, Lille, Salzburg Juventus e Chelsea United e Vila Real, Atalanta joga com Vila Real amanhã Desculpa, né, obviamente, 3 da tarde lá na HBO Max Quem quiser dar uma moral A parada dos grupos, cara, pra quem não tá ligado A maioria deve tá ligado, é o seguinte Os primeiros colocados vão pra um pote City, Liverpool, Ajax Real, Bayern de Munique Manchester United, Lille e Juventus Vão pro pote A, vão pro pote 1 E os segundos colocados vão pro segundo pote Chelsea, Salzburg Aqui tá indefinido Acho que vai passar o Atalanta Benfica, Inter, Sporting Atlético de Madrid, PSG Só que a parada é a seguinte, obviamente Os primeiros enfrentam os segundos E não pode ir adversário do mesmo país, tá ligado? Não pode, nem do mesmo grupo Então, por exemplo O City não pode pegar o PSG Então já tem um bloqueio aqui O City não pode pegar O City pode pegar o Atlético de Madrid? Pode Pode pegar o Sporting? Pode Pode pegar a Inter? Pode Pode pegar o Vila Real, o Atalanta? O Atalanta? Pode O Salzburg? Pode O Chelsea não É o mesmo país Então vai bloqueando Assim que vai desenhando o sorteio, tá ligado? E por aí vai, mano O PSG ficou em segundo Ele não pode pegar o Lille, por exemplo Que ficou em primeiro Sabe qual é? É isso, mano Simular o que? Eu não tenho o que simular, cara O que simular? Tem que nem definir o grupo aqui Quando eu definir aqui eu faço Isso aqui é tudo no chute, pô Vou simular o que, cara? Não tem nada Vou simular o sorteio? Vou falar quem pega quem? Vou adivinhar, né? É, adivinho Pô, pode ter um Chelsea E mais de Munique, por exemplo Chelsea e Real Madrid Caralho Já imaginou? Não, vou tentar Vou tentar adivinhar Vou tentar adivinhar Pera aí Fazendo paint Igual eu fiz daquela vez Ó, o bagulho é o seguinte Pega a visão Sem medo Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Ó Pô, o maior mangão, né, mano? É o que eu fiz aqui Tá bom Tá bonito Caralho, o maior mangão, mano Ficou legal, não Ficou legal, não Aí, pô Aí, pô Ih Corremos Bruxou Pô, não dá, mano É muito artista É muito artista Pô, esse bar Vou debochar Vou debochar, hein? Pode debochado? Gabigol debochado? Não sei fazer a linha reta Sou um imbecil Perfeito Tá aqui, ó Essa aqui vai ser a camisa base Dos... Ah Fala pra puta que pariu Dos confrontos, ó Confronto 1 São quantos confrontos? Confronto 2 São 8 confrontos? Pô, babo errado, cara O Einstein fica maluco comigo, cara O Einstein perto de mim é um jirico, pô Tá ligado? É um jirico Uma anta Um animal Tá puto? Tá bonito Por que você tá fazendo isso, Casimiro? E não tá fazendo um bagulho tecnológico Se a gente tá em 2021, irmão Porque a gente tem que valorizar o analógico Tá ligado? A gente tem que valorizar o dia a dia O dia a dia é foda, cara O carinho, tá ligado? Tem que valorizar o carinho Tá ligado? Você não tá valorizando o carinho Sacou? Então é o seguinte O primeiro time aqui Porra, que merda é essa? O primeiro time aqui é o City, tá ligado? Esse aqui é o caralho Idêntico O uniforme é idêntico O City pode pegar O Atlético de Madrid O Sporting A Inter de Milão O Benfica Eu vou botar a Atalanta passando aqui, tá? A Atalanta O Red Bull Salzburg E só Tá ligado? E só E eu te digo Eu tô sentindo uma força muito grande Vindo desse time aqui, ó A Inter de Milão E vai ser City E Inter de Milão Nas oitavas Tá ligado? Você tá ligado o que eu tô falando? Tá ligado o que eu tô falando? Esse confronto aqui A gente já Porra, parece o Chelsea, né, mané? Mas é aí que entra o quê? A tecnologia, tá ligado? Ó Ai, Casimiro Como é que eu não sei o que é o Chelsea? Vou fazer merda Toma Toma merda, né? Se eu souber a camisa da Inter de Milão É assim, tá ligado? Mas eu tenho na minha cabeça que é, tá ligado? Então vai passar a ser Nossa, certamente a camisa da Inter não é isso Mas a partir de agora Ela Passa a ser É assim mesmo É assim Igualzinho Bem parecido com a da Atalanta também Tá ligado? E é por isso que eu vou fazer o quê? E é por isso que eu vou fazer o quê? Enfiar No meu cu Só que o que a Atalanta não tem? O que a Atalanta não tem? Vou botar Porra, eu vou botar a camisa 2 da Inter Vai ser isso aqui mesmo Camisa da Atalanta Caralho, vou fazer o escudo Ai, Casimiro Porra Precisa É o barco, né? Aqui é o barco Aqui é o barco, né? Tá ligado? Pô, não tem jeito Casimiro Mostra toda a sua habilidade Como é que é o escudo do City? O City é tão pequeno Que eu coloquei City, cara E apareceu o Honda City Esse é o drama Do Manchester City Tá ligado? Cara, esse aqui é todo um trabalho Muito cuidadoso Não tem nem espaço, cara Olha só que merda que eu me coloquei, cara Bom, de qualquer forma Tá aqui o bagulho do City Tem aqui o negocinho aqui, ó Pá Né? A vela do barco também é amarela Tá ligado? E tem um bagulho branco em volta aqui dentro, ó Bagulhinho branco aqui E aqui Pô, bizarro, né? Olha só Pô, de longe Parece que tá de perto Uma merda Mas isso é o quê? A minha merda Mesma coisa o escudo da Inter Caralho Que mudou o escudo da Inter, né? Agora tá um lixo Meu Deus do céu O que que eu tô aprontando aqui, cara? Caralho O escudo da Inter ficou um lixo Pô, desceu Vou botar o escudo antigo Vou botar o escudo antigo Não era Hum... Parecia uma areia em volta Mas vou botar essa cor aqui, ó Olha só o que eu tô fazendo, cara Calma Silêncio Quem tá me criticando vai ser banido Não tô nem vendo quem tá me criticando Mas eu tenho certeza que eu tô recebendo muito apoio Aqui é um monte de letra, ó Um bagulho aqui Um bagulho aqui Calma Aqui tem um C Tá ligado? Aí dentro tem um... Meu Deus De novo, ó Do zero Daniel Azulay Um C Um M Um I Tá ligado? Pô, vai tomar nuco Um C Meu Deus Um C Um M E um I Ah, agora ficou legal, pô Ah, agora tem valor pra caralho Pô, gente, desculpa Se você não bate o olho aqui E não acha que é a camisa do Remo Eu não sei o que que é, tá ligado? Eu não sei o que que é Ó, o escudo do Liverpool É um bagulho assim Assim, ó Assim Tá ligado? Tá Né? Aqui É um verde bem escroto Que não é esse, né? É um tipo um... Olha o que eu vou fazer aqui, ó Caralho, nunca se... É isso aqui, ó É isso aqui É isso aqui Ó Caralho Tá puto o Daniel Azulay Vai fazer isso em todo escudo, Casimiro Shhh Não se apressa a arte Não tenta apressar a arte, não, bobão Não tenta apressar a arte, não, tá ligado? Tu vai se arrepender Não se apressa a arte, não Um fogo aqui, ó Tá ligado? E aqui, aquele bicho lá Gente, desculpa Isso não tá idêntico Ah, tem um verde aqui em cima também, ó Aqui, né? Aqui Escrito You never alcalone Tá ligado? Caralho Só tá numa escala um pouco desproporcional Gente, perdão Tá muito foda Tá muito foda E dito isso O Liverpool vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos É... Caralho, tô vendo aqui as possibilidades Caralho O futebol é muito doido, tá ligado? O Liverpool vai dar uma sorte fodida, mano Vai enfrentar o Sporting O Sporting de Portugal Caralho, quem diria, né? Quem diria, mano? Olha só a merda A lista do Sporting é horizontal, né? Tô maluco? É? Fudeu Calma Tô errado? Aqui na manga É assim Mas aqui Porra, caralho Não consigo fazer uma linha reta, irmão Que porra é essa? Porra É muito difícil O Paint é indomável, irmão O Paint é indomável Tá ligado? Tá ligado? É muito difícil Não parece nem um pouco o Sporting, tá ligado? Mas vai passar a ser essa porra aqui Ah, parece Parece pra caralho Só esse aqui que tá meio escroto, né? Mas aí vai fazer isso aqui, ó Foda-se Arcos da Lapa Vai ser meio Arcos da Lapa, né? Pô Gente, desculpa O bagulho tá Idêntico, pô Idêntico, pô Perdão Idêntico Agora vamos adiante Porque o Ajax Caralho, como é que é a camisa do Ajax? O Ajax Ah, a camisa do Ajax é, porra Cara, o Ajax ele fez mais pontos que todos os outros somados, né? Tem essa porra do Ajax, né? Ajax Olha só Aqui Toma Eu me lembro na época Pô, quer patrocínio então? Quer patrocínio então? Não Eita, porra Zigo É assim Tá ligado? Aqui o símbolo É pra fora mesmo o escudo O bagulho é meio escrotoso mesmo pra fora Parece um pouco o Arsenal Aí bota o cara aqui, ó O chapeleiro maluco Ó Ajax Idêntico Idêntico Ah, Casimiro, parece o Arsenal Não, porque o Arsenal não disputa mais a Liga dos Campeões há um milhão de anos O Ajax Caralho, pra você ver O futebol é foda Vai pegar o Chelsea 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 Tá ligado? Chelsea Agora todo mundo identifica o Chelsea por causa dessa merda agora Três Como é que é o escudo do Chelsea, hein? É aquele leão, né? Aquele leão maluco Aquele leão, né? Beleza Tá aí Tá aí o escudo do Chelsea O que eu fiz agora foi absurdo, tá? Foi o pique Daniel Azulay Purinho O dragão O leão maluco aqui, ó Ele tá segurando aquele cajado lá de doidão dele Caralho O pá Aqui Parece uma cara de uma pessoa, né? Mas de longe Parece que tá de perto Chelsea Tá perfeito, irmão Tá perfeito Se tu olha aqui, tu fala que é o Chelsea Não tem como Próximo O próximo é O Real Madrid Porra O que eu tenho que fazer aqui? Porra nenhuma, irmão A camisa do Real Madrid é essa, porra Tá ligado? Vou fazer o que, cara? Não tem nada pra fazer Olha o Real Madrid aí, ó Idêntico Fala Fala dele, porra Fala de mim Me critica agora Como eu sou um cara Que tem um pezinho na arte Eu vou Fazer o escudo do Real Madrid pra vocês Calma aí Só preciso acertar uma Como é que é um círculo, tá ligado? Uma coisa básica do mundo Não Tá bom Tá, 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 tá Tá bom Aqui, ó Aquela coroa do caralho Que merda Vai tomar no cu Não sei fazer Calma aí Assim Pô, desculpa, gente É idêntico Ó Tem aqui um bagulho cruzando aqui Né? Tô vendo aqui Você sabe disso? Não, tô vendo Tá bom Tá ótimo Pra quem é, tá bom Ó Joga aqui, ó Joga um amarelo aqui Pra saber que é o Real Madrid Tá ligado? Joga um azul Ai Pô, desculpa Real Madrid Ainda bota aqui um Adidas Porque eu sou debochado, ó Adidas em azul, ó Um, dois, três Adidas Pô E o Real Madrid Pô, tá idêntico, pô Eu fico maluco Como tem 40 mil pessoas ainda vendo, tá ligado? Eu achei que ia ter 25 E ia minguando, tá ligado? Mas não Os caras ficam aqui Ah, sabe como é que é o Real Madrid, né, irmão? Sabe como é que é o Real Madrid, né? Pô Ali, quando mexe a mãozinha Quando mexe ali a mãozinha O bagulho fica doido RB Salzburg, tá ligado? Vai ser o RB Salzburg Puta que pariu Puta que pariu Isso que é foda, tá ligado? Como é que é a camisa dos caras, Casimiro? Não sei Como é que é a camisa dessa porra, cara? Deixa eu ver Caralho, que camisa horrível, cara Uma camisa branca Uma camisa cinza, cara Uma camisa cinza escrota Horrível Meu amigo Aqui, ó Aqui Meu Deus Eu sou muito animal, cara Ó Toma Tem um detalhe do vermelho aqui, ó Nike E aqui Calma O símbolo deles Caralho, meu Nike ficou idêntico, mano Alô, Nike Ó O touro aqui É um touro, tá ligado? Pra você perceber É um touro Touro E aqui é cinza Pô, Casimiro Não parece um touro Pô, irmão De longe é um touro, tá ligado? De longe é touro E tá escrito Red Bull É Red Meu Deus Meu pai Red Bull Pô, sabe o que que vai acontecer, né, cara? Eu Vai ter conflito de time, cara Olha a merda Vai ter conflito de time Eu tenho certeza Porque eu sou um animal burro do caralho Bom, próximo Aí é mais simples de fazer O Sporting ficou sem escudo, né? Mas, pô, desculpa O Sporting Dá pra reconhecer o Sporting pela camisa Dá pra reconhecer o Sporting, pô Tá ligado? O Sporting tá ali, pô Tá ligado? O Sporting é mérito do Sporting Já falei isso a última vez É mérito do clube Se o clube tá ali Se o clube, ele é reconhecido Sem precisar do escudo É porque ele é foda Ah, cadê meu? O Bairro de Munique precisa Não, porque o Bairro de Munique Ele é outra parada Sabe agora? Porque o Bairro de Munique É o primeiro do grupo aqui Tem vários vermelhos Ai Tá Pô, ficou um lixo Só que é muito difícil, cara Como é que esses artistas fazem? Desenho Mulher, que bagulho impossível Fazer um círculo Eu sei que desenhar é muito mais do que um círculo Eu tô resumindo o trabalho dos caras A fazer uma forma geométrica Tá ligado? Mas o que eu tô falando É o mérito deles o seguinte Se fazer o círculo Já é difícil pra caralho Tu imagina uma cabeça Tá ligado? Ai aqueles Aqueles diamantezinhos deles lá Tô fazendo um nanopops aqui Tá ligado? Nossa Que bagulho horrível que ficou Tá ligado? Meu Deus do céu Bom, esse que é o bairro de Munique Esse aqui é o bairro de Munique Como é que você sabe? Como é que eu sei que é o bairro de Munique? Quer ver? Quer ver então? Tá preparado? Toma Pronto Patrocinador do bairro É o patrocinador do bairro de Munique O que é que eu faço? É o patrocinador Ah, como é que é o bairro de Munique? Quer ver? Ah não O bagulho do campeão tá com o Chelsea Ah não O campeão tá com o bairro de Munique ainda Chelsea vai perder pro Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Pronto Tá lá Brasão de campeão mundial Bairro de Munique Ah, agora Ah Agora dá pra saber Agora dá pra saber Pô, não fode Tá ligado? Dá pra saber Dá pra saber tranquilinho Cara, eu vou te falar Vai ser um jogo Complexo agora Puta que pariu Porque vai pegar nada mais Nada menos, cara Que o Atlético de Madrid Puta que pariu Se eu tiver errado Se eu errar Vocês me corrigem Não pode Mas pode Ah não, não pode Estou no mesmo grupo Não, não tô não É o Liverpool que tá no mesmo grupo Burro, 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 burro Burro, burro Burro Eu não consigo mais falar a palavra burro Sem começar a imitar Alucinadamente O Farid Não sei vocês Sempre que eu falo a palavra burro Eu começo a falar burro E ficar pulando na cadeira Preciso me tratar urgentemente, cara Não tô legal, não Não tô legal, não Bolívia Porra, vai tomar no cunco Se for da reta Ô Bolívia Aqui tu se fudeu Aqui tu se fudeu, Bolívia Lembrando que o que eu tô fazendo aqui Não tem nada de clubismo Tá ligado? Eu não tô colocando o Atlético de Madrid Pra se fuder Porque o Bolívia Torce pro Atlético de Madrid Tá ligado? Caralho, meu comprometimento com a arte É muito foda Achei que o bagulho ficou fino demais Cheguei Toma ali Taquei o bagulho aqui Agora o escudo do Atlético de Madrid Cara, vai ser mó jogão, mano Vai ser mó jogão O Atlético de Madrid Só vai ser macetado Até dizer chega Puta que pariu Coitado do Atlético de Madrid Cara, idêntico Até agora tá idêntico Ó Até agora tá idêntico Chegou aqui Idêntico Igual Vai fazer essa voltinha aqui Tá ligado? E aqui Puta que pariu Olha só Por que que eu tô fazendo isso, meu Deus Eu podia ter sua A graça é essa, tá ligado? A graça é essa Eu fiz isso outras vezes, tá ligado? Não morri, ninguém morreu A galera gosta de ver o esforço do streamer, tá ligado? Pra dizer que ele trabalhou no fim do mês Fala, caralho, trabalhei O que que você fez? Fiquei desenhando o escudo igual um idiota Com uma criança de sete anos Ah é, foi legal Foi maneiro Foi maneiro Me dá o sub aí Eu desenho o escudo na live Tá ligado? Eu falo isso pra... Meu pai vira pra mim e fala assim Foi boa a live? Foi? Foi sim O que que você fez? Fiquei desenhando o escudo igual um idiota Foi divertido Foi legal pra caralho Eu mereço Eu mereço o seu sub Porque eu desenho O urso do Atlético de Madrid Com quatro botões aqui Olha lá Pô gente, desculpa Se não é o Atlético de Madrid isso aqui Ó Pô, ficou igual, mané Caralho, às vezes eu até surpreendo com a minha qualidade, mané Ficou igual Caralho, ficou uma merda Caralho, por que que não tá nem um pouco parecido com o Atlético de Madrid, cara? Pô, achei que fosse ficar mais parecido As listras não ficaram legais, né? Mas agora também, foda-se Ó, quer ver como é que fica? Agora? Toma Ai, caralho Casimiro cai na garralhada ao perceber que é um imbecil Agora É... Manchester United, pô Man... Os diabos vermelhos Deixa eu fazer o escudo do United O escudo do United é difícil pra caralho, tá? O cara que fez isso aqui é maluco Ó, faz aqui Um bagulho aqui Né? Aí aqui no meio Uma... Um bagulhinho assim Né? Idêntico até agora Aí aqui vem pra cá também E aqui duas bolas Ó, uma bola aqui Ei Uma bola aqui Ei Uma bola aqui Puta que pariu, cara Não é possível Bola Bola Até agora tá idêntico Ó, bagulho... É um bagulho mais encorpado, né? Até agora é bem igual Hum, fiz demais Quando eu era criança Eu fazia escudo de time No Google No... Fazia... Eu fazia escudo de time no... No Paint, mané Que eu não tinha internet Eu pegava o lance Quando eu era molequinho mesmo Tipo, sei lá Dez anos, onze anos Eu entrava no... Eu pegava o lance Vi o escudo E ficava colocando, mané Aqui fica escrito uma porra aqui, tá ligado? É em vermelho aqui dentro, tá ligado? Mas você... Você entende que é um Monster United assim, tá ligado? Obrigado Obrigado a todos Ó Adidas Adidas E aqui uma... Aqui o TeamViewer, ó TeamViewer TeamViewer Idêntico Pô, aqui o bagulho vai ficar doido, mané Sabe por quê? Aqui o bagulho vai ficar doido, mané Tá curtindo o vídeo, ó? Não se esquece de se inscrever De comentar aqui embaixo De deixar o seu like Muito importante pra mim Tamo junto Sabe por quê? Exatamente, mané Porque vai enfrentar o Paris Saint-Germain Tá ligado? Olha o cuidado que eu tô tendo Puta que pariu Caralho Paris Saint-Germain Amigão Paris Saint-Germain Apenas E nada mais Ai, porra Vai ser coisa linda, hein Vai ser coisa linda esse jogo, hein Cacetada, hein Porra Ai, caralho Se fosse aqui é absurdo Vai ser a maior... O que que eu fiz? O que que eu fiz? Oxe Cara Não sei desenhar Vai tomar no cu, cara Que merda Ó Caralho Caralho Muito valor Tá ligado? Aí aqui é o Jordan Ó Ó o Jordan aqui, ó Enterrando a bola Aqui é o Jordan Aqui é o Jordan E aí aqui o patrocínio É aquele... Não, não, peraí Aquele A Né? Bagulho assim meio... Caralho Meu Deus Meu Deus, idêntico Se eu fizer isso aqui agora Então esquece, ó Pô, puta que pariu Dá o prêmio pra ele De artista do ano Por favor, cara Pelo amor de Deus, cara Não tem concorrência Pô Bagulho igual Bagulho igual Caralho, Casimiro Vai ver... Pô, até me perguntaram aqui, né Casimiro Tu pretende vender a arte? Pô, mano Acho que não, tá ligado? Acho que vou deixar mais pra... Ah, mano Vou deixar pra... Pra posteridade Pô, e como é que é a camisa do Lili, cara? Deixa eu ver Ah, eu vou botar aquela... Não, eu vou botar a titular do Lili, mano Que é a vermelha também Pô, mano Tem muito vermelho já, mano Não, eu vou botar a que eles usaram ontem NFT, né? Cara, a camisa Ela tem uma tonalidade Tipo um... Assim, né? O famoso chumbo Caralho É muito conhecimento de arte Doidão E aí o escudo do Lili É tipo um... Uma forma geométrica Que eu não sei fazer Um bagulho aqui Ai, caguei Um bagulho aqui, ó Aqui 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 Ó Tá lá Né? E um bagulho aqui, ó Aqui E o NB Do New Balance NB Gente, por favor Não tentem copiar, tá ligado? Vocês podem acabar se machucando Tá muito perfeito O Lili Pega quem? Quem? Quem que o Lili vai pegar? Quem? Vocês se perguntam, né? E eu respondo E eu respondo Não Não serei clubista Atalanta Sim A Atalanta Que vai passar em segundo Já acharam que eu botou o Benfica, né? Seus vagabundos A Atalanta que vai passar em segundo Porra, essa cor não ficou da Atalanta, não, mano Ficou uma cor bem merda, inclusive Ficou uma cor de Chelsea, né? Não que o Chelsea seja uma merda Cara, você vê o cuidado que eu tenho, né? Não é nem o mesmo tom de cor do PSG Um bagulho diferente Caralho, vai Nossa, vai ser um jogo bom, hein? Vai ser um jogo bom de perder Vai ser um jogo bom de você De pular Quando estiver passando Que beleza Que beleza A nossa Atalanta A nossa Atalanta de Berga, mano Olha lá Isso aqui não tá preto, não, tá? Ah, tá sim Caralho, olha só, cara Pô, a arte é foda, mano A minha arte é foda, né? Mais de todo mundo que é foda Ó Ó Meu Deus É um artista É um artista, cara É um artista, porra Por favor, não compare Jamais Ih, tinha que ter uma lista aqui no meio, mano Puta que pariu pra fazer o escudo, né? Mas agora vai ser diferente Tô lançando a camisa nova da Atalanta, hein? Quem quiser comprar Fica à vontade, ó Tava bonito Tinha potencial Ó Aí traça aqui no meio, ó Tei Tá ligado? Tá ligado? E aqui Puta que pariu Tem a ideia, né? Tem a moça aqui, ó Faz uma bola Ih, não vai dar não, senhora Não vai dar não Mas é isso aqui Tá ligado? Aí tem um bagulho aqui escrito, ó Aí tem um 500 aqui 500 Meu Deus Tá lá Idêntico Igual Fala essa camisa da fúria, cara E por último Mas não menos importante A velha senhora Né? A velha senhora A Juve Pega o Benfica Pra finalizar Esse momento Puta que pariu Depois de Meu Deus Puta merda Vou fazer merda com essa camisa da Juventus, cara Caralho Papo reto, cara Olha só Mirei nos mentos Certei no Corinthians Caralho E Idêntico Idêntico 4x4 Porque é lá que a gente zoa 4x4 Toma Pô Vamos falar que é igual Sou maluco da cabeça E o Benfica É o Benfica O Benfica, né? O Benfica não tem erro, tá ligado? O Benfica, porra Vermelho Lança a águia Desenho perfeito Olha só Acabou a bateria do fone pela milésima vez A águia Tá Uma gaivota A rodinha aqui Né? Pra cá o verdinho Pra cá o vermelhinho Aqui não dá pra ver Tá ligado? E aqui Tá feita Tá feita, hein? O bagulho tá idêntico Pra caralho Né? O bagulho azul aqui dentro Pô Que é isso Pô Eu nem ficava fazendo muito mais detalhe Que o bagulho tá Tá igual Adidas E o Fly Emirates aqui, ó Fly Fly Meu Deus Não consigo fazer um Winston Fly Fly Pequenininho Emirates Odessa também Descaralhei Tá lá Olha aí Acabou Agora eu vou dizer quem passa, né? Caralho Vou pegar o pincelzinho aqui Quem passa? City e Inter de Milão City Check Liverpool Sporting Liverpool Check Ajax e Chelsea Ajax Check Real Madrid e Red Bull Real Madrid Check Bayern de Munique e Atlético Bayern de Munique Check Manchester United e PSG PSG Check Lille e Atalanta Atalanta Check Benfica e Juve Check Benfica Benfica passa Aqui é Vermelho Check Fim de papo Quem Pega um real Joga um real na bet É isso aí Primeiro você vai perceber Que eu acertei todos, né? Tá aí Tá aí Pô, vocês são Pô, vocês não me apoiam, cara Vocês não me apoiam, tá ligado? Tipo, tudo, porra Tudo que eu falo Vocês levam como brincadeira, porra Tchau, tchau Tchau, tchau